Terra e Paixão 22 a 27 maio 2023 Resumo semanal da novela da Globo Capítulo 13 Segunda-feira, 22 de maio Caio reage ao ser expulso de casa por Antônio. Lucinda recebe elogios de Marino. Aline afronta Antônio. Caio e Daniel fazem um pacto. Luigi tranca os remédios de Petra em uma gaveta. Elias pega o dinheiro de Mara. Daniel critica a graça. Caio fica decepcionado quando Aline lhe diz que só pode oferecer sua amizade. Cândida aconselha Caio a ficar no bar com ela. Cândida ameaça contar tudo que sabe sobre Irene, caso ela prejudique Caio. Capítulo 14 Terça-feira, 23 de maio Irene disfarça quando Luana entra no quarto. Daniel pergunta a Aline se ela está namorando de Jonathan. Que eu vim sugere que ninguém deixe Cândida sozinha com Irene. Admir garante a Caio que Antônio quer prejudicar o filho. Anneli aconselha Luigi a fugir, depois de contar ao italiano que Daniel está com os números do cartão dele. Antônio propõe a Luigi que o italiano ajude Petra a se curar, em troca de uma boa colocação de emprego. Graça reclama com os pais da falta de atenção de Daniel. Daniel não gosta da decisão de Antônio sobre Luigi e avisa ao italiano que ficará de olho nele. Daniel confessa a Caio que não quer, se casar com Graça. Tadeu pede a Enzo que descubra quem é a mulher com quem ele fala no website. Caio aconselha Daniel a se declarar para a mulher por quem ele está apaixonado. Meus amores não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se você gosta do nosso conteúdo, contribua com seu Valeu Demais. Capítulo 15. Quarta-feira, 24 de maio. Juan conta a Antônio que Aline teve que, comprar defensivo para acabar com as pragas da plantação. Daniel diz a Graça que ficará em casa trabalhando e compra ingresso para o show sertanejo com o objetivo de encontrar Aline. Lucinda se oferece para ajudar Aline, sem que Antônio saiba. Luigi ameaça a chamar a polícia se Laurita não ajudar Petra a se livrar dos medicamentos. Ademir aceita o pedido de Lucinda e compra os defensivos em seu nome, para ajudar Aline. Aline descobre que Antônio está desviando água de suas terras. Jurecé avisa Aline que ela está em perigo. Luana aproveita que o bar está vazio e recebe a visita de um homem misterioso. Irene tenta amenizar a decepção de Graça por descobrir que Daniel foi ao show sertanejo. Daniel declara seu amor a Aline. Capítulo 16. Quinta-feira, 25 de maio. Luigi se aproveita do sentimento, de Gladys por ele para estorquir joias dela. Irene dá conselhos à Graça. Daniel promete a Aline que terminará com Graça. Lucinda estranha as gentilezas de Andrade. Irene disfarça sua reação para Daniel, fingindo apoiar o filho quando ele revela que ama Aline. Irene manda Graça simular logo a gravidez para Daniel. Antônio se recusa a assinar a citação do processo de Caio contra ele, entregue por um oficial de justiça. Silvério aconselha Antônio a agir como um pai amoroso enquanto transcorrer a ação judicial. Graça comunica a Daniel que está grávida do advogado. Capítulo 17. Sexta-feira, 26 de maio. Daniel fica surpreso com a notícia da gravidez. Graça avisa que sua gravidez é de risco e que não pode se aborrecer. Caio pega a caixa de Cândida e, a pedido da amiga, ateia fogo à casa em que viveu quando criança. Caio não segue o conselho de Raoni para jogar a caixa de Cândida no Rio. Daniel conta a Aline que Graça está grávida. Aline aceita esperar Daniel até o filho do advogado nascer. Angelina desconfia da gravidez de Graça. Irene teme que Antônio desista de dar a sucessão para Daniel, se descobrir que o filho está apaixonado por Aline. Ramiro conta a Antônio que Isabel está na cidade. Laurita libera mais remédio para Petra. Aline se preocupa quando Irene lhe diz que a professora vai atrapalhar a vida de Daniel. Capítulo 18. Sábado, 27 de maio. Aline conta a Daniel sobre a conversa que teve com Irene. Aline teme pela segurança de Isabel. Isabel pede dinheiro a Antônio em troca da carta que Aline lhe escreveu. Aline conta a Caio que Antônio está desviando a água de suas terras. Caio presenteia Aline com um drone. Kelvin observa Ramiro com Isabel. Silvéria comunica a Antônio que Caio tem direito à parte correspondente à herança da mãe. Irene pede a Petra que prejudique a colheita de Aline. Caio encontra o corpo nas terras de Aline e avisa a Marino. Marino diz a Caio que Aline é a primeira suspeita. Breno se hospeda na pousada de Andrade. Aline exige que Antônio lhe diga o motivo de estar roubando a água de suas terras. Já se inscreveu no canal? E se você gosta do nosso conteúdo, contribua com seu Valeu Demais. Um beijo no coração e fui!